Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou porque hoje é SBS, perguntas mais que difíceis feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta? É fácil, os links estão aí na descrição e fixados no primeiro comentário, manda para a comunidade do canal e manda para o meu Instagram. Aliás, se quiser conversar comigo pelo Insta, é o caminho mais fácil. Então, vamos lá, responder essas perguntas perguntosas. Bora lá, vou começar com a pergunta que teve mais like, mas hoje eu vou começar pelo Insta. E é do Otono Oliveira. O Sabo pode ser o oponente final do Akailu, já que ele possivelmente herdou a vontade e o desejo de vingança do Ace, visto como ele reagiu contra o Burgess, como se o Ace estivesse assumindo a personalidade dele por um instante. Ele deve ter bastante rancor por não ter ajudado os irmãos contra o Akailu. O Sabo é uma boa pedida, convenhamos, o poder do Sabo é incrível, ele é forte. Atualmente ele tem, talvez, um nível comandante Yoko, intermediário para os mais altos. Já domina a Haki avançado. Ele poderia ser o oponente final do Akailu. Talvez falte um pouco, realmente, disso, de vínculos para essa batalha acontecer quando se fala em lutas finais. O Luffy, por exemplo, tem toda a sua jornada para derrubar os Yonkos, os Imperadores. É a jornada dele. O Sabo, ele vai em direção ao governo mundial. Obviamente que os evolucionários e o Luffy vão acabar se juntando em algum período. Essa guerra vai abalar o mundo inteiro e o governo mundial vai entrar na dança. Mas o Akailu tem outras figuras, talvez, mais interessantes a lidar. Talvez dentro da própria marinha, talvez o Smoker. Não estou dizendo que o Smoker tem o nível para peitar o Akailu. Mas ele pode ser um personagem muito importante aí na tomada de decisão da marinha em seguir as ordens do governo mundial. A gente tem o Aokiji, que é a minha principal aposta. Eu iria de Aokiji contra o Akailu no final. Não sei se o Akailu seria um personagem que morreria. Eu acho que ele seria um personagem, como o próprio Oda faz com o Luffy, que talvez teria a sua vontade destruída. O Akailu, acho que ele precisa entender realmente outro lado, o outro lado da justiça. Não que a absoluta que ele preza, que independente se você é inocente ou não, se está no caminho da justiça dele, vai ser pulverizado. Mas Sabo seria muito interessante. Mas ao mesmo ponto, eu creio que o Sabo não é um personagem tão destacado, não tem tanto vínculo, apesar da morte do Ace por Akailu. Acredito que tem outros personagens que podem acabar entrando no caminho do Almirante de Frota. O André Dezu fez uma pergunta muito legal aqui. Será que existem pessoas fortes, que nem um Yonko ou um Almirante, só que são desconhecidas pela marinha e o governo mundial? Com toda certeza o mundo é vasto. Temos o processo de seleção para os novos Almirantes, onde tanto Green Bull quanto Fugitora não eram parte integrantes da marinha, eram personagens de fora dessas organizações. E nesta seleção que eles fizeram, esse draft, para selecionar os novos Almirantes, recrutaram essas pessoas que possivelmente podem ser, sei lá, guardas reais de algum reino filiado ao governo mundial. Temos Oden, que apareceu até recentemente, poucos capítulos atrás da série. Um personagem muito forte. Então sim, tem muitos personagens poderosos ao longo da jornada do Luffy. O grande problema é que no Novo Mundo, geralmente ou você se afilia aos Imperadores, ou você é derrotado por eles. Então se tiver esses personagens do lado do Novo Mundo, eles estão quietinhos na dele, provavelmente ligados ao submundo. Temos essa coisa do submundo, que ainda não foi muito explorada na série. Apesar da Stunz estar infiltrada, a gente da Cip Zero está infiltrada no submundo, talvez tenham personagens se movendo pela sombra. Eu acho incrível como o Oda, ele insere personagens nessa altura do campeonato. O que mais me surpreendeu, sem dúvidas, foi o Yamato. Da onde ele tirou um filho para o Kaido? Da onde ele tirou o Yamato? Da onde? Entendeu? Então sim, tem personagens. Mas se a gente vai ver eles, é um pouco difícil. Porque o nosso escopo central, a partir desse ponto até o final da trama, vai ser definitivamente com personagens que já foram, talvez, mencionados em tripulações. Em tripulação do Ruivo, na tripulação do Roger, entendeu? Então vai ser mais ou menos essa linha. Eu acho difícil personagens novos e inéditos serem inseridos, a não ser que tenhamos o Baph. Aí sim, seria muito interessante a gente ver, quem sabe, o próprio Thor. O novo herói do País dos Gigantes, tá? O Draft Studios perguntou se eu acho que a recompensa do Dragon pode ser a maior atualmente. Algo entre a recompensa do Barba Branca e a do Roger, ou talvez a maior recompensa conhecida. Eu iria pra esse segundo ponto, tá? Que talvez seja a maior recompensa conhecida. Por que que eu acho? Já expliquei em outros SBS, mas não custa falar de novo. Roger, 24 anos atrás, foi executado, não está mais na ativa. Barba Branca se tornou um imperador, mas talvez não ficou tão ativamente quanto na sua era dos Rocks, ou esse período até o Roger ser executado. Então o Barba Branca ficou na dele. Temos o Kaido e temos a Big Mom, que apesar de sempre estar expandindo os seus exércitos, novas armas, abastecendo o submundo, também não se moveram. É o equilíbrio, por isso que o governo mundial tinha o equilíbrio entre os Chichibukais, a Marinha e os Yonkos. Então, enquanto tinha esse equilíbrio, os Yonkos não faziam jogadas tão perigosas quanto invadir Marinho e Ford. Sacou? É por isso que eles não se juntam e derrotam a Marinha. Porque existia esse equilíbrio de poderes. É uma coisa que custaria muito caro para qualquer um dos lados. Do mesmo ponto de vista, porque a Marinha não ataca os Yonkos. Ora, se um Yonkos moribundo conseguiu devastar grande parte das forças deles, imaginem o que dois aliados no auge fariam. Então, é basicamente esse ponto. Agora, falando do Dragon, né? Porque eu falo bastante e não falei do Dragon. Dragon está na ativa praticamente desde a execução do Roger. Então, são 24 anos ali puxando, dando uns beliscão no governo mundial. Ele atenta diretamente contra o governo mundial. Diferente desses piratas que geralmente pegam países que são filiados. O Dragon invade países e quer tirar a bandeira do governo mundial. Quer que esses países se juntem aos revolucionários. O que é pior ainda. Então, o Dragon, por isso que ele é considerado um dos criminosos mais procurados de todos. Então, sim, eu acho que a recompensa do Dragon é a maior da série. É a maior da série. Eu chutaria algo acima do 7 bi. É lógico que minha parte de fandom eu chutaria uns 8, 10. Mas eu estou sendo... Então, considerando que todos esses imperadores ficaram meio que inativos. Por conta do equilíbrio que era gerado. E a recompensa deles talvez não tenha aumentado tanto. Para nem mesmo superar o Roger. Ao contrário deles. Dragon se moveu por 24 anos aí. Puxando ali, dando aqueles beliscão no traseiro do governo mundial. Tá bom? O Kiki Haifo é uma pergunta bem legal aqui. Poderia algum personagem derrotar Mihawk antes do Zoro? Bom, tem a teoria que eu acho que é a mais debatida. De que Shiryu da chuva, ou Chileu, ou Chileno. O Chileno da chuva possa, de alguma forma, derrotar o Mihawk. E com isso seria o maior espadachim do mundo. E o Zoro teria que derrotar ele. Meio anticlímax, convenhamos. Nenhum funk aí. Todo mundo quer ver o Zoro versus Mihawk. Eu acho que o Oda não vai fugir disso. Ao mesmo ponto, analisando um pouquinho mais a obra. Percebam o quanto o Mihawk é o personagem mais deslocado e difícil de se lidar. Por quê? Mihawk duelou com Shanks. Horas, então Mihawk tem a força de um Yonko. É isso mesmo? Percebeu a pergunta que gera por conta desse personagem? Mihawk então conseguiria cortar o Kaido? Mihawk derrotaria Big Mom? Mihawk conseguiria destruir a marinha? Você gera muitas perguntas por conta da força desse personagem. Prenunciada. Quando foi dito que ele era o cara que duelava com o Shanks. O Huiv. E a gente sabe que o Shanks é um dos imperadores. Então é um personagem muito difícil de se lidar. Eu acho que o Oda não teria coragem de realmente eliminar o Mihawk. Tirar essa luta tão esperada, tão aguardada. Eu tenho certeza que quando o Ampi se terminar. E caso o Zoro e o Mihawk lutem. Vai ser a luta mais buscada pela galera. Mais do que Luffy e seu rival final. Certamente. Porque o Zoro é um personagem que os fãs gostam muito. Eu acho muito anticlimático. Ele matar o Mihawk e colocar o Shiryu. Assumindo esse posto para o Zoro lutar. Mas como eu costumo dizer. Em One Piece tudo é possível. De repente o Oda acordou num dia meio virado. E falou vou matar o Mihawk. Para pararem de me mandar pergunta no SBS. Se ele tem nível de Yonko. Tá bom? Vamos lá. O Golden Light mandou uma pergunta bem legal aqui. A gente sabe que o rival na Marinha do Luffy. Está mais para o Smoker. Do que para o Colby. Então. Na questão dele. Será que o Smoker está treinando com alguém na Marinha? Talvez. Fugitora ou garpe. Como as apostas dele. Eu não concordo com você. Que o Smoker está mais para a rival do Luffy. Eu acho que o Smoker. Ele é só uma pedra no sapato. O Colby foi pronunciado para ser o grande rival do Luffy. Nesse ponto da Marinha. Tá? Essa amizade deles. Essa jornada. O sonho dos dois. Foi pronunciado junto. Luffy rei dos piratas. Colby um grande almirante. Perfeito? Eu não acho que o Smoker entre nessa linha. De ser um grande rival para o Luffy. Tanto que a gente teve Punk Hazard. Basicamente ficou com o Lau. Entendeu? Mas o Smoker vai ser peça importante. Agora respondendo essa questão. De treinamento. O Fugitor é um pouco complicado. Porque ele é um almirante nativo. Então talvez ele não tenha tanto tempo assim. Para dispor de treinar personagens. Convenhamos que o Smoker. Já é um personagem forte. E precisa aprimorar suas habilidades. Né? Ele conhece os conceitos de Haki. A gente viu em Punk Hazard. Na luta controlal. Ele sabe os conceitos. Mas. Qual o problema do Smoker. Como personagem na série da One Piece. Ele foi utilizado para explicações. Esse é o grande problema. Né? Lá em Arabasta. Foi um pouco para mostrar. Esse conceito das Loguias. E em Punk Hazard. Foi o grande problema. Do personagem Smoker. Ele foi utilizado. De boneco de treino. Para explicar. O Haki. Tá? Esse é o grande problema do Smoker. Mas ele é forte. Ele é poderoso. Só que ele foi nerfado. Por conta. Desse arco de explicações. Do conceito. Do que é o Haki. Agora. Falando nesse ponto de treinamento. Eu creio que o Garp. Seria o mais qualificado. Para isso. Até porque. Ele está. Entre aspas. Aposentado. E assumiu. O treinamento. De novos marujos. Né? Então. Quem melhor para treinar. O Smoker. Do que uma lenda. Um herói. Agora. Os outros almirantes. Eu acho que são um pouco mais complicados. Por estarem ainda na ativa. Realizando ações. Diretamente. Para o governo mundial. Vamos lá. Pegar um do isso aqui. Marcos de RK perguntou. Se Shanks sabia dos reais perigos. Que Barba Negra representava. Inclusive. Indo avisar. O Barba Branca. Para ele parar o Ace. E ele desistir da ideia de caçar. Marshall. De Tite. Porque. Ele não parou. Ali na Guerra dos Melhores. Eu acho que é uma pergunta. Um tanto quanto óbvia. O Shanks não foi ali para lutar. Ele foi ali para. Parar a guerra. Entendeu? Por que o Shanks fez isso? Por que? Porque o Shanks é um belo de um mediador. O homem que para a guerra com palavras. Ele fez isso. Porque o Shanks sabia que. De alguma forma. A balança de poder seria alterada naquele ponto. Teria muita matança. Muitas vidas se perderiam. E para mim. Esse é o grande ponto. De por que eu não creio que o Shanks seja um vilão. Talvez um antagonista. Antagonista seria interessante. Um vilão eu acho uma palavra um pouco pesada demais. Visto que o próprio Yoda já disse. Que o Shanks é a representação dele. Dentro da One Piece. Mas colocar o Shanks como antagonista. Uma barreira para o Luffy. Que o Luffy tem que superar. Tem que. Mesmo que tenha um duelo. Ou um treinamento. Ou um ensinamento. É uma coisa muito legal. Muito interessante. Tá bom? Mas acho que a grande questão aqui. Da sua pergunta. É justamente por isso. O Shanks não foi lá. Para lutar. Ele falou. Se vocês quiserem continuar. A gente está aqui. Beleza. Então é por isso. Que ele não impediu Barba Negra naquele ponto. Tínhamos todo o caos de uma guerra acontecendo. E ele foi ali para mediar. Para parar aquela guerra. Para não continuar aquela matança. Que houve tantas perdas. Para todos os lados. Você vê claramente. Nas páginas do mangá. Que os marinheiros estão sofrendo. Estão tristes. Os piratas do Barba Branca. Estão no mesmo estado. Deplorável. Então o Ruivo. É um cara muito interessante. Um personagem curioso. Meu favorito dessa semana. O Elian NVS. Perguntou. De todos os arcos. Qual é o melhor vilão. Na minha opinião. Ministros Lopes. Perguntou. Se o governo mundial. Teme pelo descobrimento do One Piece. Por que não mobiliza toda a marinha. E vai atrás dele. Temos diversos problemas. Para isso acontecer. O primeiro deles. Yonkos. Tem que passar pelos Yonkos. Uma guerra tem que ser travada. Para conseguir navegar. Pelos mares do novo mundo. Talvez essa questão. Possa ser contornada. Com Vegapunk. E as armas do SSG. Entra. A grande questão. Poneglyphs. Alguém precisa ler os poneglyphs. Obviamente. Que dentro ali. Do governo mundial. Um certo Insama. Talvez consiga. Ler aquelas rochas. Aquelas pedras. Mas. Tem um grande problema. Na mobilização. Para concretizar essas coisas. O governo mundial. Surgiu. Para. Entre aspas. Equilibrar. Colocar as leis. E fazer a justiça. Para o mundo. O One Piece. Está diretamente ligado. Ao que eles querem esconder. Então. Por que. Eles iriam atrás. De algo. Que possa revelar. O grande segredo deles. Sacou. Então. Tem várias dificuldades. A serem contornadas. Para que a marinha. Consiga fazer isso. Eu duvido. Que eles tenham homens. Suficiente. Para. Conseguir. Chegar até One Piece. Se fosse. A questão do protagonista. Aquele 5% a mais. De habilidade. Ele já falou. Que o Akainu. Completaria. A jornada do One Piece. Dentro de um ano. Poderoso. Forte. Sim. Mas. Temos outras questões. Aí. Todos os poneglyphs. A busca. A jornada. É complicado. É a mesma coisa. De. Por que os outros. Supernovas. Não vão se tornar. Rei dos piratas. Porque a história. Até não é a deles. Bora lá. Ana C perguntou o seguinte. Aqui no capítulo 820. Nami. Questiona. Nekomamushi. No Arashi. Se seria um problema. Não seguir o Log Pose. Já que Crocus disse. Que todas as rotas. Eventualmente. Iriam se convergir. Em uma só. E no Arashi. Responde. Que tem um ponto. Em que todas as três agulhas. Apontam. Para a mesma localização. Confirmando o que Crocus disse. Logo depois. Ele disse que. Normalmente. Quando se alcança. O ponto final. Do Log Pose. Você chega a conclusão. A respeito dos mistérios. Desenvolvendo as escritas antigas. Do Polyglyph. Sobre uma civilização. Que deu origem. A elas. E a existência. De uma última ilha. Ainda desconhecida. Seria essa ilha. Talvez God Valley. Já que Zebek. Mexeu com tabus. Do mundo. Ele precisou descobrir isso. Em algum lugar. Poderia ser God Valley. O lugar. Onde o governo mundial. Eliminou. Os rocks. Vamos lá. A pergunta difícil. Eu vou colocar o óculos aqui. Olha. Definitivamente. Não é God Valley. Estamos falando de Road Star. God Valley. É um lugar que sabemos. Que foi. Praticamente obliterado. Do mapa. Não sabemos. Se afundou. Se sofreu um buster calça. E a Yami. A Yami. Não me consumiu. O lugar. Mas. Definitivamente. Não é. Pode ser a cidade Esmeralda. Citada por Bellamy. Tá. Eu acredito que seja. Fiz até um vídeo. Sobre isso. A última ilha. Dos Log Pouses. É Road Star. Que eu acredito. Que é o lugar. Que o Shanks. Está esperando. Olha. O capítulo 820. Se liga perfeitamente. Ao encontro do Roger. Barba Branca. E Oden. Quando o Roger. Diz. Que realmente chegou. A última ilha. Que o Log Pouse. Apontava. E chegando lá. As bússolas. Ficavam completamente malucas. E não apontavam. Para nenhum outro lugar. Foi lá. Que ele descobriu. Os poliglifes. Foi lá. Que ele descobriu. Sobre uma civilização antiga. E foi lá. Que ele descobriu. Também. Sobre. Uma ilha. Além daquela. A última ilha. Da Grand Line. Obviamente usando. Voz de todas as coisas. Já que o Roger. Não sabia ler. Os poliglifes. Vai de encontro. Com tudo. Perfeitamente. O que eu acho legal. De Road Star. Eu fiz uma teoria. Já sobre isso. Muito legal. Vou deixar aqui. No card. Para vocês. Mas eu vou compartilhar. Um pequeno fragmento. Delas. Para vocês verem. Quanto é interessante. Para mim. É meio que. Um spoiler. Mas temos. Um grande problema. De romanização. No mundo de One Piece. O que é a romanização? É quando. Os caracteres. Os kanjis japoneses. São romanizados. São utilizados. Nosso alfabeto latino. São ocidentalizados. Escrito de uma forma. Que a gente consiga ler. Então. Temos esse grande problema. Quem não se lembra. Do clássico. Rufi. No início dos anos 2000. Para quem é mais velho. Deve ter se deparado. Com alguma legenda de anime. Chamando o Luffy de Rufi. Ou a própria Conrad. Editora brasileira. Que trouxe o mangá de One Piece. Inicialmente. Com Rufi. Escrito. Por que? Porque era escrito. Seguindo a fonética. Já que não tínhamos. Uma romanização. Oficial. Era tudo em kanji. Temos um recente. Por exemplo. Que foi. Mari Joa. Quem não se lembra. Alguns ainda falam. Como Mari Joa. E o Roda. Ele romanizou. Como sendo. Mary Juise. Que é um nome. Meio que. Francês. Temos o. Mais atual possível. Raftel. E Laftel. Né. 20 anos. Chamando a última ilha de Raftel. Quando na verdade era Laftel. Foi colocada agora. A romanização oficial. No filme de Stamper. E é canônica. Então temos esse problema. E por que? Que eu estou falando. Onde eu quero chegar? Não temos uma romanização oficial. De. Road. Star. Ou de. Road. Poneglyphes. Os poneglyphes da estrada. E eu começo a crer. Que na verdade. O nome. De ambos. Seja. Load. Star. E load. Poleglyphes. Por que? Porque na navegação. Na época da descoberta. Os marujos. Utilizavam uma estrela. A estrela polar. Como forma de se guiar. E essa estrela. É chamada. Load. Star. Olha que legal. Que curioso. Então eu creio. Que os quatro. Poneglyphes juntos. Os road. Ou load. Poneglyphes. Apontem. Para uma estrela. A estrela polar. Temos aquela discussão. Do Shanks. E do Bug. Polo norte. Polo sul. Qual é mais frio? Qual não é? Onde ficam os polos. Do mundo de One Piece? A estrela polar. Obviamente. Você. Apontava a sua bússola ali. Achava. Localizava o polo norte. E achava. A load star. E seguia. O teu rumo. Mas e no mundo de One Piece? Onde o único continente que temos. É a Red Line. O resto são todas ilhotas. Não temos os polos. No mundo de One Piece. Que legal isso né? Então. Para localizar. Load star. E talvez Nami conseguir traçar um mapa. Assim como Scopper Gaban fez. Para a última ilha. É preciso. Os quatro. Load poliglyphes. Que apontam. Para a load star. E é por isso. Que a última ilha. Não pode ser achada. De forma. Aleatória. Muito legal né? Estou recebendo bastante perguntas aqui. Sobre a Akuma no meio da água. O que aconteceu? Essas discussões. Novamente. Da fruta da água. Controversa essa fruta né? Será que o outro pode colocar uma fruta que anula o seu próprio usuário? Existe uma paramécia do Kairoseki? Será? Aconteceria? O cara assona o Kairoseki. E aí ele amolece e perde os poderes e desmaia? Fruta da água a mesma coisa? Curioso né? Se existir esse fruto. O senhor vai colocar que existe um fruto desse. Que ignora as próprias leis que ele colocou no mundo de One Piece. E deve estar nas mãos de alguém poderoso como Insama. Perfeito? Eu gosto daquela velha linha que. Se você comer uma Akuma no Mi. Um grande poder você vai herdar. Porém. O mar vai te odiar. E você não conseguirá mais nadar. É um dito popular muito interessante que o Oda colocou ali. Para falar para a gente que realmente tem um drawback. Você comendo um fruto você não pode mais entrar na água. Sabemos que o crocodile. Num SBS o Oda disse que. Quando vai tomar banho ele fica extremamente fraco. Justamente por seu fruto ter aquela fraqueza contra a umidade. Então mesmo um simples banho de chuveiro enfraquece o crocodile. Porém usuários normais. Até a sua cintura com água. Eles conseguem resistir. Então por isso que consegue colocar a mão. Consegue colocar o pé. Usar os poderes na água. Mas acima disso já vão enfraquecer. E vão afundar. Tá? Como funcionaria um poder que o cara viraria água? E aí? Como que o Oda criaria algo que anula os seus próprios poderes? Aí entramos naquela linha. Se temos as logueias dos elementos. Por que não vai ter do elemento que é mais presente no mundo de One Piece? Talvez o mundo de One Piece seja 90% de água. Até mais. 99% de água. Por que não ter uma fruta com o elemento mais abundante da terra? Eu gosto de uma teoria. E eu acredito nessa. Que as frutas. As Akumas no Mi. Elas foram criadas por alguém de modo artificial. Não que os elementos sejam artificiais. Eles são sim reais do mundo de One Piece. São verdadeiros. Mas talvez as Akumas no Mi seja algum receptáculo para transportar esses elementos. Como se fosse a Arca Noa da civilização antiga. Eu creio que essas pessoas do Reino Antigo vieram do espaço. Temos a Lua com ótimos exemplos de pessoas que vieram do espaço. Temos os planetas e o globo estranho de Ohara mostrando que tinham os outros planetas ao redor da terra que ainda não foi revelado. Então temos alguns pontos curiosos. E por que não teria água? Porque talvez foi o elemento que acabou no planeta deles. Eles não conseguiram trazer isso para a terra. Ou talvez seja um elemento que não era presente naquele mundo. O mar não era presente no mundo do povo que criou as Akumas no Mi. E ao chegar na terra, o mar é cheio de água e tudo mais. Um elemento completamente novo. Não se deu muito bem com esses elementos que não eram compatíveis com o seu planeta. Eu acho interessante essa linha de raciocínio. Mas o Oda talvez possa inserir um conceito religioso de Deus. Um Deus no mundo de One Piece. Eu acho difícil ele seguir para essa linha. Porque estamos falando aqui de explorações, piratas e tudo mais. Mas temos conceitos religiosos inseridos na série. Temos Buda, temos Cruz, temos um monte de coisa. Inclusive temos a árvore Eva, a árvore Adão, a árvore do conhecimento. Um conceito muito curioso. Que está ligado diretamente ao princípio da criação, ao Gênesis. E temos também a fruta proibida, que foi comida da árvore do conhecimento. Temos a serpente, que pode ser o próprio Insamá. Aquele que tentou levar as frutas. Temos os D, inimigos dos deuses. Então tem muita coisa curiosa aí no mundo de One Piece. As Akumas no Mi tem um grande problema na explicação. Quando se pensa nessa teoria que talvez foram elementos colocados nos frutos. Quando paramos para pensar nas paramécias. Que é o que barra um pouco essa teoria. Tipo, fruta da ouvida. Fruta da sugar. Fruta do das bones. São frutas interessantes. Mas por que elas existem se realmente foram colocadas dentro desses receptáculos? Curioso isso. Pode ser que talvez seja realmente ligado a uma explicação direta de um parasita. De um protozoário. Que altera de alguma forma e faz essa mutação nas pessoas. Porque Zoan vem de protozoan. Protozoário. Legal né? Paramécia também é o nome de um protozoário. Que estão diretamente ligados à água. Enfim, eu posso ficar devaneando com vocês aqui por hora. Eu falo bastante hein galera. Fruta da água existe? Eu acho muito difícil o Oda colocar esse conceito dentro da série. Ele teria que perder algumas boas páginas para explicar por que essa fruta não anula os poderes do seu usuário. Tá bom? Mas eu pensei tudo. Pode acontecer. Você acha que existe uma fruta da água? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Galera. É isso. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E por terem assistido esse vídeo. Sua pergunta não apareceu? Não tem problema. Manda aí que uma hora ela aparece. Me chama lá no Insta para a gente trocar ideia. Mas deixa um like se você gostou. Valeu por assistirem. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.